Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de contratação, faz tempo que a gente não faz um vídeo de contratação Mas finalmente chegamos, estamos chegando em 2022, o fato já se movimenta para contratações E uma delas já com pré-contrato assinado, segundo informações de Vene Casagrande, é o lateral direito Antony Landazuri É por aí a pronúncia, eu vou deixar o nome dele aqui na tela porque eu não sei pronunciar o segundo nome dele Mas enfim, se não vier ao caso, Fortaleza assina pré-contrato com ele, a gente vai falar aqui os detalhes desse contrato até quando vai e tal Então se você quer saber tudo isso, deixa teu like no início desse vídeo aqui, já é bastante importante Assista o vídeo até o final para saber tudo bem direitinho Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito que tem conteúdo do Fortaleza todo dia O que sai do Fortaleza a gente posta aqui e você fica sabendo de tudo, bem informado, bem detalhado A gente detalha tudo sobre a notícia, então bora deixar logo de enrolação e bora para o vídeo Para essa matéria a gente vai estar lendo aqui a matéria do Vene Casagrande Que escreveu isso aí, segundo ele, destaque do Del Valle, Antony Landazuri assina pré-contrato com o Fortaleza Se apresenta em janeiro, em janeiro que começa a temporada do Fortaleza Eu acho que em janeiro praticamente é uma pré-temporada para o Fortaleza Vínculo do lateral direito com o Leão será por duas temporadas, ou seja, até o final de 2023 O jogador tem boa estrutura física e é polivalente e foi contratado a pedido do treinador Voivoda Isso a gente já sabia, porque uma contratação sul-americana com certeza seria a pedida do Voivoda O Fortaleza antes do Voivoda não contratava muitos jogadores sul-americanos Que até tinha um azar de quando contratava, a maioria não dava certo Poucos deram certo, Quinteiro deu certo, Mariano Vasco não deu certo A gente tinha essa expectativa do Mariano Vasco, mas não deu certo muitos jogadores estrangeiros aqui não Tá aqui a foto do garoto, né, garoto tem 24 anos, se eu não me engano é 24 anos que ele tem E vamos ver aqui a matéria do Vener Casa Grande O Fortaleza acertou o seu primeiro reforço para a temporada 2022 Trata-se do lateral direito Antony Landazura, eu vou falar assim porque eu não sei pronunciar se for assim ou não Se estiver errando me desculpem De 24 anos, como eu falei, do Independiente Del Valle, né Ele é um dos destaques lá no Independiente Del Valle Eu não conheço o jogador, podemos dizer aqui que eu não conheço o jogador Mas, segundo algumas informações, ele é bom se adaptar até o futebol brasileiro No estilo do Voivoda, já que ele trabalha de lateral, mas ele também trabalha de zagueiro Ele seria mais pro Tinga do que pro Alan do Pikachu, entendeu Seria mais reserva do Tinga do que do Pikachu Tinga que não tem reserva, podemos dizer, né Se o Tinga vai continuar aproximando, então precisa de um reserva aí pra ele de imediato Já que o Daniel Guedes fez aqueles jogos bons, mas ele não vai ficar aqui, né Teve informações que ele vai voltar pro Santos Que ele tava emprestado do Santos pro Cruzeiro e veio pra cá Mas vai voltar pro Santos Então vamos continuar aqui Segundo apurou a reportagem com fonte do time equatoriano O jogador assinou pré-contrato com o Leão e é aguardado em janeiro para iniciar os trabalhos na equipe brasileira Aí o Vener entrou em contato com o dirigente do Del Valle Que pediu para não ser identificado Confessou que está ciente que o Antony Landazuri assinou um pré-contato com algum clube brasileiro Ou seja, né Muito provável que isso seja verdade, verídico O Vener é um jornalista bem informado aí, tem fontes bem confiáveis A gente pode confiar nele Eu vou até ver depois o vídeo e quem sabe trazer uma análise do Antony aí pra vocês Eu sabia que ele estava se acertando com o time brasileiro Mas não sabia qual exatamente Subi agora por você Obrigado Resumiu o dirigente do Del Valle A gente vai ler aqui mais pra baixo Aqui tem mais coisinhas aqui No Fortaleza, pessoas a qual a Cúpula do Leão também confirmaram o acerto Mas não quiseram falar sobre o tempo de contrato que foi firmado Segundo a apuração da reportagem, um vínculo entre as partes é válido até janeiro de 2000 Começa em janeiro de 2022 e vai até dezembro de 2003 Ou seja, duas temporadas como foi falado no começo da matéria Antony Landazuri tem compromisso com o Del Valle até dezembro deste ano E é por isso que está apto a assinar pré-contrato com o Fortaleza E com outra qualquer equipe O time equatoriano tentou renovar com o lateral Mas não houve um acordo financeiro É um atleta jovem, 24 a gente pode dizer que é jovem Vem aí pra ser um lateral Que a gente não tem nenhum jogo com lateral Joga com ala e três zagueiros Seria mais pra Dutinga Não seria muito pra do Pikachu Mas pode ser que o Voivoda adapte ele pra colocar no lugar do Pikachu O Pikachu também que precisa ter reserva Precisa ter reserva o Pikachu Já que não tem nenhum reserva Não tem nenhum reserva Bota Edinho, bota qualquer um Mas não faz muita do Pikachu Até o Edson foi improvisado Eu acho que o Ronald não jogou de ala nesse jogo Mas enfim O que vocês acharam dessa contratação aí Que não foi confirmada ainda Mas deve ser confirmada em breve Segundo aqui o Vendê Casa Grande Deixa a tua opinião sobre o jogador Se você conhece Porque tem gente que gosta muito do futebol sul-americano E conhece esses jogadores Eu não conheço Então comenta aí se você conhece Algumas coisas sobre o jogador Então é isso aí Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!